E salve, salve, Tibiano! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje sejam bem-vindos ao puteiro Test Server Cipsoft. O que que é isso? Você loga e você tá do lado da NPC, onde tá todo mundo se encoxando, se esfregando, é nóis. É um verdadeiro puteiro e não podia faltar no meio da putaria o moita. É ou não é, moita? Não sente esse negócio aí não, velho. O negócio é faltar no meio da putaria aí, velho. Cadê o moita? Abriu o Test Server de novo e, de novo, eu repito, pra você que quer entrar no Test Server, é preciso verificar o seu e-mail. Veja se a Cip te mandou um convite. Qual é a outra maneira de entrar? Pegando a conta do seu amiguinho que foi convidado, senão não entra. Se você não foi convidado e não tem amiguinhos, não fique triste. Semana que vem o Test Server tá aberto pra todo mundo. Enquanto você não vê pessoalmente o que tá acontecendo, veja aqui pessoalmente no canal. E se não gostou, pegue no meu like. Então a gente vai mostrar o que que tá acontecendo aqui. Primeiro, logo de cara, a gente já vê que tem uns itens novos, né, Moito? O Moito é o especialista nisso e ele vai falar agora. É, saiu... Fala de uma velocidade também que tá louco, viu? Nossa senhora, eu tô lento hoje, cara. Falaram que ia lançar novas armas aí e tal, com buff de Critical Hit, roubo de mana, roubo de vida, roubo de banco e... Roubo de banco é boa. Preciso de dois desse aqui na vida real. Aí eu vim correndo pra testar essas armas aqui, cara. Eu tô entendendo como funciona o esquema aqui. Tem três armas básicas. Tipo, tem três sword de uma mão com o mesmo sprite, só muda o nome, pra ser encantada com um buff diferente. Certo. E cada buff faz alguma coisa, rouba a vida, rouba a mana, essas coisas. E tem três níveis de cada buff. Ou seja, tem o buff fraquinho, o médio e o fodão. Ah, puta merda, meu. Eu tentei fazer, ó, depois do azul seu é vermelho, ó, lá. Depois do azul seu, meu, vermelho e... Ah, você inverteu o negócio aí, velho. Tá bom, desculpa, vai. Aê, o negócio é bonitinho, pô. Que merda, meu. Vamos testar essa porra, então, vai. Chega de conversa, vamos testar. Tem a novidade agora também, né? Mais uma novidade? Mais uma novidade. Ah, para. Agora, na Líbia, eu tava falando de roubo de banco. Agora tem o cartão Tiber Express, não precisa mais andar com o dinheiro da BP pra viajar de barco. E já desconto direto do teu banco. Ah, mentira, sério? Sério. Ah, nossa. Ah, nem sei. Ah, isso aí foi uma solução boa, cara. Quantas vezes você já não chegou no LPC lá? Ah, hein. Venogue. Yes. Yes. Venogue. Yes. Venogue. Yes. E o LPC fala pra você, seu pobre, você não tem dinheiro, mocorongo. Pera aí, que eu vou ter que ir, pera aí. Qual que eu vou usar pra testar primeiro? Vamos usar... É crítico? Azul, né? Azulzinha. Bora, sobe então. Vou usar de duas mãos aqui, também que é pra bater mais. Vai. Vou só blocar, dá uns kitszinhos aí pra ver. Meu Deus. Ah. 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 Não, nada ainda. Nada ainda. Não. Opa, saiu uma corzinha diferente ali. O que é aquilo? É, o real agora tá aparecendo vermelho, ó. Você cura e aparece vermelho. É. E a mana tá aparecendo um quest log também. Tá. Acordicionado ainda até agora. É. Uma coisa aqui. Essa... Esse encantamento vale pra tudo no seu share. Então, as magias também vão dar dano crítico. É, então eu vou tacar esse D. Taca esse D também, que vai... Ó. Eita, voadora na mãe. Já viu, né? Olha isso. Nossa, virou... Teletubbies o bagulho. É. Tá no grandão aí. Ó. Olha. Critical. Olha. Crites. Crites. Não deu pra escrever o tical ali. Só crit. Pode escrever outra coisa aí, que tá tanto faz pra mim. Nossa, Jão. Olha isso. Mas pra que isso? Nossa. Aí eu errando as magias também. Olha. Gostou, né? Você viu que deu crítico nos três, né? Tá. A roxa faz o quê? A roxa é mana... Roubo de mana. É mana. É. Vamos lá, então. Mana lix. E como que avisa que roubou a mana? Ah, deve aparecer alguma coisinha. Vem, velho. Até agora nada. Ah, subiu um bagulho azul aqui em mim. Subiu sim. Subiu? Subiu. Ou eu... Não, não realei. Subiu. Ah, então. É, tá subido. Ah, tá subido. 105, tá vendo? Ah, aqui tá subido também. Sobe só e você não tem nenhum efeito a mais, não. É, tá subido, minha mana. Tá funcionando, Cipsoft. É nóis. E a vermelha é roubo de vida? É. Espada do rei. Espada do rei, vai. Ô, Pepo, faz espada do rei, Pepo. Ah lá, 73. Subiu de vida aqui. Presta atenção. 119, né? Rit, que eu levei, hein? Não realou nada da minha vida. Eu não tô correndo, só tô. Opa, 67. Opa, 67, subiu. É. Não deixei você atacar. Tá interessante. Se não fosse... Tá mal organizado isso aí, né? Esse negócio de buff, eu acho muito interessante pro jogo, Pepo. Vamos morrer aqui embaixo. Nossa, Jesus, credo. Puta voadora na teta. Nossa. Calma, rapaz. A gente tá com a espada do rei. É. Tô tacando você, caralho. Então a gente vai fazer assim, a gente vai terminar esse vídeo por aqui, porque a gente vai voltar com o outro de qualquer jeito. Então a gente traz mais informações no outro e também algumas críticas sobre o de agora. A gente não vai falar nada. Apenas mostramos pra vocês e vocês vão escrever aí embaixo o que vocês acham. Temos aí armas pra todo mundo que funciona igual pra todo mundo com a mesma porcentagem. O que muda é o seu level, as suas coisas, a porcentagem de você. Então a gente volta num próximo vídeo, certo, Moita? Isso aí. Com mais informações e também com as nossas críticas apuradas. É, baseado em porra nenhuma também. É. Críticas apuradas que não servem de nada. Fica com a gente. Deixa seu like. Se você não gostou, puta que ele é pariu. Vá reclamar na Cipsoft. Eu só tô informando você do bagulho. A turma tem a mania de, pá, eu assisti o vídeo, não gostei desses bagulhos não. Dá deslike. Pô, eu faço um vídeo pra ajudar, pra informar o cara. O cara dá deslike no bagulho. Quer mais nada mesmo? Testa de carpipandeiro do caralho. Falou, fui. Tchau.